Música Vindo a glória sem dor, sentindo a glória e poder Sentiu o povo se alegrar, ouvi o povo em línguas falar Ouvi palavras e um som, ouvi louvor e adoração O povo adorando ao Senhor, com alegria e com o tempo Era glória para lá, era glória para cá Como é maravilhoso, é Deus santo de adorar Como é maravilhoso, é Deus santo de adorar Música Vindo a glória Senhor, sentindo a glória e poder Sentiu o povo se alegrar, ouvi o povo em línguas falar Ouvi palavras e um som, ouvi louvor e adoração O povo adorando ao Senhor, com alegria e com o tempo Era glória para lá, era glória para cá Como é maravilhoso, é Deus santo de adorar Como é maravilhoso, é Deus santo de adorar Como é maravilhoso, é Deus santo de adorar Música 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 Música